E aí Zio Parece que Zio é um ar A B E o Q P Alô? 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 Oui? Assalamu alaikum. Alaykoum salam, alaykoum salam. Comment ça va? Oui, ça va. Merci, ça va très bien. Donc, je vous présente. Attends, je me présente, pardon. Voilà, c'est moi, l'agent spécial, voilà, venu depuis de la Guinée pour votre déportation en Guinée. Allez-y, je suis là, je vous attends. Alors, je rigole, voilà, je suis héros, et ben voilà, le jeu de garçon en Bretagne. Oui, le breton, le breton, Kénavo, Kénavo, Avesha. Kénavo, Avesha. En attendant, en attendant le cortège, je commence à me faire insulter en public, mais quand même, ça répond à ma question. Donc, c'est déjà ça. On ne peut pas tout avoir. Ah, c'est ça, voilà. Préparez-vous pour votre déportation en Guinée. Oui, je me prépare, je suis déjà prête. Et voilà, donc, avant de commencer, je salue tous les auditeurs et les auditrices qui vous écoutent. Et vous salue aussi. Et voilà, donc, comme c'est la deuxième fois d'intervenir sur votre excellente page, comme d'habitude, disons toujours, et voilà, comme vous l'avez bien dit, vous n'êtes ni blogueuse, ni quoi que ce soit, vous n'êtes une simple analyste, genre, disons un grand philosophe, et voilà, qui met un thème, qui demande aux gens, et voilà, de donner leur avis, et puis après avoir donné votre point d'avis. Mais j'aimerais bien parler à cette dame qui a intervenu et puis insulté. Et voilà, je pense que son comportement a des autres défis. Ça a donné la réponse à ma question. Elle a répondu pour toute sa famille. Vous insultez comme ça, enfin, elle s'humilie elle-même. Elle n'a pas de quoi dire ça. Comment tu es née, enfin, on ne doit pas dire ça, frère. Et s'il y a des choses comme ça, ce n'est pas ici, il faut résoudre le problème. Et de vraiment prendre l'exemple sur vous. Wallah, moi, j'appelle à toutes les femmes et toutes les filles guinennes, wallah, de prendre l'exemple sur vous. C'est vraiment impressionnant ce que vous faites. Mais c'est comme le monsieur, il l'a dit, c'est difficile à aider, enfin, vous savez, même le jour de la résurrection, il y en a les gens, pour les amener au paradis, il faut les tirer. Mais même ça, tu n'arriveras pas à les sauver, en fait. Ça, c'est clair. Donc, à ce qui concerne l'orgueil, vous savez, la première fois que j'ai intervenu, j'avais parlé, ça, sur ce qui se passe entre les ethnies. Et après, les gens, ils ont dit, ce n'était pas le sujet, mais moi, j'habite loin, mais je vois ce qui se passe. Et l'orgueil chez les malinqués, je ne sais pas, c'est une sorte d'héritage, en fait. Je ne sais pas, c'est un caractère héréditaire. C'est quelque chose que personne ne peut nier. Moi qui vous parle, ma grand-mère, elle est malinquée, comme je l'avais dit la première fois, et voilà, donc je connais bien les malinqués, mais l'orgueil, enfin, c'est qu'on dit en arabe, et Dieu, il en a parlé dans le Coran et le prophète, et dans le hadith que vous venez de dire. Et donc, voilà, moi, c'est que je vais vous encourager, comme ça, les gens, ils vont continuer de vous insulter, et le prophète, il en a vécu le pire. Moi, je suis trop petite dans ça, c'est des ignorants. Et nous, sache que ma soeur, tu n'es pas le seul, tu as des piliers, les gens qui sont derrière, quoi, qui te soutiennent, et même si on va s'arrêter sur le soleil, mais on est là, on te soutient, il y a tout notre soutien, mais ni crainte de t'avoir menacé et dire qu'il faut aller en Guinée. Ils n'ont même pas honte de dire ça. Ils n'ont même pas honte. Tu sortes pour dire la vérité, et tu te menaces des morts, des prisons. Wallah, ils n'ont pas honte. Si tu es femme, viens en Guinée, si tu es homme, viens en Guinée. Ils n'ont même pas honte, Wallah. Et il y a un monsieur, je vois, qui publie ici souvent, mais en fait, c'est un taré, lui, si tu n'aimes pas quelqu'un, c'est qu'il dit, mais pourquoi je vais regarder ces vidéos ? En tout cas, les gens, ils vous aiment, ils ne veulent pas avouer, ils ne veulent pas l'admettre. Oui, ils m'envient, ils m'envient, les gens m'envient, vous m'enviez, Dieu m'a changé, il m'a levé dans votre saleté, là. Oui, j'étais à la porte de l'enfer, il m'a dit, tu es VIP, tu es un de mes éléments privilégiés, je te prends. Donc, qu'est-ce qu'on cherche de plus ? Et qu'Allah, voilà, t'es béni, qu'il élimine sur ton jambement, et qu'il ne fait que t'élever auprès de lui. Vous savez, Dieu dit, voilà, et c'est lui qui agit avec modestie et piété, Allah l'élève au prédé, regarde aujourd'hui, on parle des prophètes, il a pardonné tout, les gens qui l'ont frappé, qui l'ont insulté, qui l'ont fait même saigner, il l'a pardonné. Oui, oui. Aujourd'hui, combien de fois on parle son nom dans le monde ? Tous les jours. Tous les jours. Donc, il a marqué l'histoire, même les philosophes occidentaux et autres le disent. Et tu as tout notre soutien, moi, c'est qu'Allah t'es béni, qu'il te protège, et ta petite famille qui les préserve et qui les évite de toutes sortes de tentations ou de toutes sortes de mal. Qu'Allah, wa'Allah ibarak fiikoum, et gros bisous à ta famille, et toi bien, ils feront bien soin de toi. Merci beaucoup, merci, à bientôt. Qu'est-ce qu'il y a à vous, hein ? Qu'est-ce qu'il y a à vous ? Qu'est-ce qu'il y a à vous ? Bon, j'essaie... Allô ? Allô, bonsoir, madame. Bonsoir, bonsoir, monsieur, comment ça va ? Ça va, vous allez bien ? Ça va, merci, vous. Oui, ça va. On vous écoute... Je vais intervenir un peu sur le sujet de Zadou. Je vous salue d'abord, je vous encourage encore pour tous les combats que vous êtes en train de mener. On vous suit chaque moment, si vous faites des vidéos, on est vraiment content pour vous. Ceux qui sont en train d'appeler là, attendez que l'autre finisse. Yandy, pardon, s'il vous plaît. Moi, ce que je constate sur cette affaire-là, on dit que le malin qui est en train de mener, c'est vrai. Ça, c'est vrai, mais on ne peut pas nier ça. L'affaire-là, ce n'est pas le malin qui est en train de mener. Oui, je comprends. Maintenant, l'affaire-là, mes frères malinqués-là, je m'excuse très fort, puisque j'avais beaucoup d'amis malinqués. J'ai vu avec beaucoup d'entre eux encore, mais moi, j'ai un seul conseil à leur dire, c'est de faire très, très attention, parce que dans la vie, rien n'est éternel. Éternel, oui. Il n'y a pas le pouvoir de Dieu. Les choses, la paix s'enchaient à tout moment. La Guinée, on doit s'enchaîner notre mentalité. On doit s'enchaîner, faire les choses autrement. Gouverner autrement et faire les choses autrement. Mais vous avez remarqué, Alpha s'habille autrement, il s'habille en blanc, mais il y a tout blanc. Au moins, ça, ça a changé. Il va gouverner autrement, mais les Guinéens aussi doivent revoir leur situation, faire les choses autrement. Puisque même si on regarde, on prend l'exemple sur la Sierra Leone, le Liberia, ils ont fait la guerre pendant des années. Mais, altiquement, ils ont en avant par rapport à nous encore. Pourtant, la Guinée n'a jamais connu la guerre. On ne le souhaite pas encore. Voilà. On doit penser à nos enfants, à nos petits-enfants. On doit laisser quelque chose pour hériter. Pas la haine, seulement la division. Ça, ça ne nous arrange pas. Ça ne nous arrange pas. D'accord. Je vais devoir vous laisser prendre quelqu'un d'autre. Parce que vous savez que vous avez beaucoup attendu. Il y a d'autres aussi qui attendent. Donc, il faut que je... Ok. Il n'y a pas de problème. Merci. Merci beaucoup, mon frère. À bientôt, Inchallah. Que Dieu vous paye. Donc, je vais... C'est-à-dire, quand je dois rappeler quelqu'un d'autre... Lui, ça fait un moment qu'il attend. Mais aussi, je vais l'appeler. Allô? Allô? Ah ah. Allô? Bonsoir, ma sœur. La fierté de la Guinée. Ah ah. Merci beaucoup. Par la grâce de Dieu. Tu es... Tu es... Tu es une personnalité. Merci. Par la grâce de Dieu. Je suis fier de le dire. Ah oui. Laisse les instants. Ce qui te manque de respect là. Tu as montré encore de plus que tu es un fils digne de Moria. Ah oui. Franchement. Ma... Soussoko Morianaise. Il y a... Il y a... Il y a... Il y a un cadre qui... Je t'ai dit. Il n'a qu'à sortir. Il n'a qu'à sortir. Il n'a qu'à sortir. Il a aboyé. Tu as montré qu'elle est... Elle est issue de quelle famille. Voilà. C'est ça. C'est pourquoi moi je te restreinte. C'est pourquoi moi j'ai intervenu chez toi. Hum hum. Tu comprends? Oui. Il y a l'orgueil. Il y a un problème ici. Il y a un problème ici qui est là. Hum hum. C'est-à-dire... T'as Francis là. C'est ça qui dirange les gens. Oui, oui. La vérité que les autres cachent là. Et c'est ça. Il faut le dire. Il faut le dire. Il faut le dire. Il faut le dire. Le malinqui. Le malinqui aime le gros mot. L'orgueil c'est le malinqui. Hum hum. Et puis à cause du pouvoir. Moi en 2010, il y a un ami là qui m'a dit. Il dit écoute. Fou là. Vous vous égorgez les vases pour être... Eh, à la... À la presidence. Nous, c'est les hommes qu'on ne gorge. Eh. Wallahi, bilat. Nunga, ta ki. Nunga, ta ki. Wallahi. Ha. Anna, hôtan, hôtan, hôtan. Hôtan, 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 dali, si nambamama. Hôlko, wafi, engiad. Môtan, adam a dit nambamama, saraf. Adana, naki. Eh, nana, wafu, wo sentane, na yira. Wafu, wo sentane, na yira. C'est-ce qui dit là... Eh, moi j'ai vous dit. Moi j'ai vou dit quelque chose, ma sere. Outra vez, eu ainda profitei de l'occasion de te dizer isso aqui, eu vou dizer uma única coisa, é que tal povo, tal presidente, se você comprena, se você comprena, se você comprena, se você vê que o Celudal, ele não está devido até agora o presidente da república. Porque você não lhe merece? Isso é que não lhe merece. É mesmo que o Senhor de Deus, eles não comprenaem. Mas um dia, ele vai aguentar. Agora, eles estão tudo colocando para não que outra pessoa venha. E aí, um problema que você esquece, você ignorou, é que o clã, não é um problema de pessoas, eles vão aguentar todos os que vão ser devant eles, mesmo quem que seja. O dia que o Senhor de Deus vai ser, mesmo que uma segunda, ele vai ser ali, como você vai nos dar com o senhor, eles vão nos humilis, e agora nos dois pedir todos a Deus, eles têm nós, nós todos nos grandes personirões, nós todos nós vamos fazer onir nos grandes personirões, em paz em paz em paz em paz em paz nos mortos nos amigas no viva no no não lembre porque eu lhe um o slogan lá, Galerons Ensemble. Ah, eu não posso crer. Eu não posso crer. Galerons Ensemble. Quando Galerons Ensemble, se isso vai até o momento, isso não é somente... Eu vou compartilhar. Galerons Ensemble, eu vou compartilhar. Galerons Ensemble, escreva em baixo. Galerons Ensemble. Ei, mas tem alguém. Não, não, não. Hoje, hoje, eu te repito, hoje, o dinheiro é a 1,230,000. L'euro, 100 euros, 100 euros, e 3500 euros égale a 42,700,000. Tu imagines, um pouco, près de 50,000,000. L'ancien Comte, que não era para ir à l'école. Tu peux comparar isso. Jusqu'à ce que Comte a quitté o poder, o dinheiro era a 800,000, 700,000. Ou bem, 900,000. Então, o que você diz lá, faz mal, mas é a verdade que você diz. E nós nos apoiam com isso. Olha como você é civilizado. Você não foi acolhado, ela foi insultada, ela foi mostrada que ela é a ambassadrista. Então, você fez isso. Então, você deve ter... 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 Eu sou de... 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 O que vocês são? Vai a uma isso para ela. Da. Eu vou te dizer, se eu falar dela na Goura, você pode me dizer que ela chorou? A família, ela vai ter a luz. E a luz em mimosa. Essa é a 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 que seja a indicação. É a como te deu a provar a próxima, madame. A gente não vai agradecer mais é muito grande. Olha eu só que eu colorei aέ a políticas para a nova constituição, mas tudo mundo viu isso aqui. Ele deu seus argumentos. Hoje, como tu diz, aqui o mundo já vive, eles vieram só a boiados em você. Às vezes eu ouvi. É que tem um homem, ok? É que é um homem. Eu vou fazer o vaccinamento, ok? Thank you. Muito obrigado. fazer conexão, Lansdor, qual é? Ah, como? Obrigado. Obrigado. ela não compreva, mas ela veio apenas para insultar. Mas isso vai, é sua forma de vida. Então, eu, o que eu queria dizer, os malinqueiros, eles me deixaram manipular por Alfa Condé. Alfa Condé criou seu partido, ele a colocado na cabeça dos malinqueiros, ele veio para revancher. Então, ele veio depois da morte de seus couturais. Mas como eles não são inteligentes, eles não não olhando depois disso, o que Alfa Condé fez agora. Alfa Condé, eles só utilizam suas couturais para saber o que eles querem. Sim, sim. Sim, sim. Sim, porque se você olha agora, os gente que eles foram torturados aqui, como o Bremacondé, eles trabalham hoje. Os anciãos de RPG, eles quebramou o maio, os tempos de dificuldades que eles estão na galéria, como os de São Condé, eles estão na souffrância, agora eles não não ganham nem. Mas, é isso que, a f наг da fierté, eles estão na verdadeira, eles estão na sua hora, eles estão na sua vida. Sim, sim. Sim, 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 sim. Agora, em hoje, segundo região, eles estão em manifestação, mesmo em nogueira noite, a toda noite, eles estão na sua noite, estão na sua como eu vejo as informações como essa, eu não acredito, eu me digo, talvez é só... Não, é o problema do corão, eles estão depensando 50 milhões, eles não têm o corão, e a coisa, eles estão manifestando lá-bas. Na realidade, eles não têm nada feito. Você sabe que ele não tem 10 anos e não tem feito isso em 6 anos, é impossível. Mas, 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 talvez com a magia, é possível. Não, isso não vai dar nada. A hora que você vê, mesmo que você olhe em seu governo, a maioria das pessoas que eles têm o posto, são os que eles foram torturados aqui. Então, tudo o que ele quer, é de ficar ao poder, é tudo. Mas como eles são fáciles de manipular contra as outras ethnies, e não é só para dizer que é nossa ethnia que é ao poder, mas que eles não estão malignados. É isso o problema. Eu gostaria de agradecer. Eu gostaria! Na verdade, eu vou agradecer. Eu gostaria! Eu gostaria muito! Eu gostaria de agradecer na Igualdade. Deixa eu ver o chino, agora é o japonês que vão morrer. Bom, as pessoas que intervêmem par rapport à a dame que vinha d'appeler, eu acho que esse tipo de pessoas, são pessoas que te seguem por muito tempo, que você quer uma oportunidade para te estabilizar, para te salir. Porque quando você responde a esse tipo de pessoas, é o mesmo, ou as pessoas que te confiam, você vai dizer, tu as visto a dame, ela não se maitrise mesmo. Alô? 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 Alô, eu vou te ver com a dame. Alô? Alô, eu vou te ver com a dame. 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 um hum um e aí 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 é aí é aí e aí e aí Isso são pessoas que te guia por muito tempo. Eles querem uma oportunidade. Então, você quer uma oportunidade de fazer uma oportunidade de fazer isso, etc. Eu não sei que eu não sei. Porque eu não sei que eu não sei. Por voz baixa ou por césariana. Eu não sei. 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 Eu não sei que eu não sei. A minha mãe é um homem que eu não sei. Então, você quer dizer que os Guinés, como você disse que a uma luta de uma luta, eles não estão comendo a luta? Então, eu não sei. Então, eu tenho dois deus. Então, eu tenho dois deus hábitos aqui. Eu tenho um prazer em um prazer. Então, eu tenho um prazer. Não entrei a um prazer. é o que vem na torre de orgulho em seu coração. Os jovens vão compreender que não tem o orgulho. Bom, orgulho, é como o que o pessoalmente disse, é uma questão de reforcer a 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 reforcer. Os jovens se говорят que são por 현, a reforcer a reforcer a reforcer a reforcer a reforcer a reforcer. Os jovens se recuperam a reforcer a reforcer a reforcer. Os jovens estão reforceram. Os problema, hoje, vamos falar falando em relação a far-char. Para mim, fariam essa far-char. Então, o que você está aqui, o que você está aqui, está que está bagunet, então o que você está aqui, você está aqui, você está aqui. Hoje, o que Deus te abençoe, nós somos mais nobres. Nós somos melhores que os outros. É isso que você está aqui. Então, não há nada, nós somos mais puros. Devemos a Deus. É isso aí. Como eu, por exemplo, como eu, eu me o desejo. Porque o caso de saber que é um homem sobre nós não é preciso ter dinheiro, ou muitos recursos ou recursos, mas logo a 믿e-se, e a imediatura, isso é isso que te dá conta dos outros. você estimou. Então, ela é orgulhosa. E como? Eu disse que ela respondeu a uma pergunta. Não, não, ela é orgulhosa, é tudo. Ela é orgulhosa. Então, ela é adeviada minha minha sã, ela mesma coisa. Ela me disse, você não sabe como, não era a mim, mas as perguntas. Então, ela me apresentou, ela me apresentou, a conclua, a apresentou a unist, que foi para todos os que eu serei... Ah, é o que dá? A gente tem um boia, um boia. A gente tem um boia, não é tudo, não é tudo. Sim, tudo. Eles não vão manifestar em público e eles vão validar. Mas aqui, olha só uma coisa, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Aí! Aí você, cara, você já vai falar com o meu bairro, hein? Então, nós vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, Se обратar ao senhor, o professor está dizendo que suga o senhor ou o senhor ou o senhor. E ele disse que o senhor é uma pessoa é imprimida, então eu vejo me deus e dizer que para ele, ele disse que o senhor é viu o senhor ou o senhor, não a maestro o senhor. Ele disse que ele a ouvido 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 Não, você que você está em frente a um problema, não é bom, não é bom. Você tem que comportar assim, assim, assim. Então, os gente, eles falam, eles falam, eles não entendem coisas, mas, tudo simplesmente para... Você não sabe o tema? Não, não, não. O tema, ele tem que repensar o tema. Então, o que ele fala, ele responde ao tema. O primeiro que ele, o primeiro que ele, ele responde à pergunta, porque ele diz que esse problema é não é um problema, é isso é a manipulação. Quando as eleições, nos pessoas passam todo o tempo de criticações, todo o tempo, é lógico, é normal. Depois das eleições, é terminado, nós somos da mesma família, bom, é a paz, é terminado. É como se... Não é nada. Não é nada. O normal é imposível. É que não é que as pessoas entendem. Um, um, um... UU Então, tudo isso é que vamos ao mesmo ships Rem�os D samh Sim. Sim. Vamos lá. Elas são assim todas as minhas. Sim. E a gente não tem nada. Ok. O que você consegue fazer? Sim. Ok? Eu sei que foi que você não teve que ler. Não. Então está no o bem. Eu vou botar o braço. Quando ela tem o que ela continua atrás dele. Sim. Aham, aham. o jantarão daquelaia porque eu não vou acalá-la. Não lente não é o mais do outro. O senhor não vai morrer a paletaria, mas de companhia vai dar dentro do outro. A minha vida não vai ser tratada para me manter a vida. ... ... Eu tenho que fazer um amigo que ele fez em mim, mas eu não sei de tudo, mas eu não sei de tudo, se eu não sei como que ele... eu não sei, não sei de tudo. Blanda, você tem que falar um amigo, eu ouvi pra você, de verdade. Eu... Eu sou do mundo você que logo você se vê. Ah, não sei. Eu sou, etc. Eu não sei será... Ele não sei o que ele entieria, mas eu sei o que eu estou fazendo. Ele conseguiu formar a maior comunidade do mundo, a comunidade musulmane. Então, eu sou muito pequena, muito pequena. Eu sou muito pequena. São que os que os que a gente não entendeu. Quando você está me perguntando para quem está, você não pode nem fazer isso. Mas é que não é que eu estou me dizendo. Você não tem que perguntar, não tem que eu não entendo. Não tem que eu não entendo a pergunta, não tem que eu não entendo a pergunta. Não, não tem que eu não entendo. Então... É. Amém. Amém. Elzirai, Amém. Côs saindo? Ele não comece realmente. Amém, Ele se orienta, ele para ele para ela. Ele está dizendo que ela não é superar, Não vai prosseguir, não vai prosseguir. ele vai mexer, ele vai mexer. Ele não vai mexer. Eu não vou mexer. Euapo, você não tem um perfilho? É ótimo. A gente vai mexer. Eu vou mexer. Agora, eu vou mexer. É o primeiro exemplo. Eu me lembro. Eu nem voei se voei. Eu vou mexer na vida. A gente tem que ter cuidado com habilidade para fazer uma coisa... Vamos lá, vamos lá, vamos lá Não, 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 não. Obrigado. É tudo normal, cada um mission tem a liso. É talvez uma das missões, eu vou fazer com certeza. Eu vou ouvir. Não entende o que você não entende. Se não entende, não entende o que você não entende. Tudo o que um musulmane me pergunta, eu vi. Deus é partiu me prender à la porta de l'enfer, porque eu souvive aqui. Eu sou uma privilégiada de Deus. Então, vocês que são vocês que acham a vô. Tudo isso que eu estou falando, na conclusão... Quando eu digo que a guiné não é sur o caminho de Deus, tudo o que Deus não quer, é o que Deus quer. A injustiça, a orgulho, o slogan preferido do guiné. Eu sou fie de esse guiné. Deus não ama os fiéis e os orgulhos. Então, eu acho que o lado islamista, os imãs, como eles não aem a política, eles devem se ocupar de isso. Ensegue o islam aos gente. O islam, não é só uma prião, é um estado de espírito, um estilo de vida, um modo de vida, tudo isso, como o senhor veio dizer, expliquei tudo isso aos gente, acceptei a verdade, a verdade vem com a justiça e a paz. Deus não ama os injustos e ele a horreur de mensagem. Deus não ama os mentes, mesmo sobre ele, mesmo sobre ele. Ele não ama os mentes, sobre ele mesmo, ele que é o Deus de todos os de Deus, o mestre de tudo, ele não ama isso, mas nós, 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 não não falamos. Então, como vocês querem dizer, 90% da população é musulmane, mas há de musulmanes très, très pervers, il y a de musulmanes très pervers, le Guinéan n'aime pas la vérité, il est fâché avec la vérité, il ne veut pas se reconcilier avec la vérité, comme cette histoire d'élection. Je vais régulièrement revenir là-dessus, ce voile flagrant qu'il y a eu, c'est pourquoi les gens sont sur le qui-vive, ils sont sur leurs nerfs. Comme moi je parle de ça régulièrement, ils ne sont pas contents, parce que je ne suis pas là pour chercher des amis. Je vous l'ai dit, ceux qui me suivaient sur mon compte, je leur disais, moi je ne suis pas sur les réseaux sociaux pour me chercher des amis, je suis là pour quelque chose de bien déterminé, quand le moins de ce qui vient, je le fais. Je ne fais pas plaisir à un être humain, ni à ma famille, ni à mon père, ni à ma mère, à coup que ce soit. Je veux faire plaisir à mon créateur, celui qui m'a créé, celui qui dit, fais, et ça se fait. Là où je suis là, s'il veut me tuer, me tuer, il m'a donné une force, une capacité, une connaissance que je mets à la disposition du monde entier. Je peux aider d'autres pays, je peux aider la France, mais la Guinée n'est plus nécessiteuse. Mais il y a des gens, même à n'importe du paradis, qui vont faire demi-tour, parce qu'ils sont habitués au feu. Il y a des gens, quoi que tu fasses, leur cœur est déjà scellé, le visage est recouvert d'un voile, ils ne veulent rien voir, ils ne veulent rien entendre. Ça c'est le travail de vos religieux, les filles décapées, peut-être celles qui appellent, elles ont des faux cheveux, elles ont mis le produit éclaircissant, ou dans toutes leurs familles, elles ont des faux cheveux. Tout cela fait mal réfléchir, surtout les Brésiliennes, les cheveux de quelqu'un d'autre. Vous mettez ça sur vos têtes et on trouve ça normal. Les gens chantent ça. On trouve ça normal dans un pays musulman. Si c'est les chanteurs, si c'est les chanteuses, elles commencent à chanter, elles sont noires comme ça. Au bout de deux ans, elles sont plus claires que moi. Ça ne choque personne. Quand tu parles de ça, les gens ne sont pas contents. Ça c'est quel genre de musulmane ? Vous voulez jouer avec Dieu ? On ment tous les jours. Comme c'est que le Messia de Améry, Nébri, 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 Nébri. C'est une réalité. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Des jours-ci, là, on tue partout. Les chiens, les chats, les moutons. Partout. Les gens le savent. Ça ne les dérange pas. Ça c'est le travail de vos religieux. Mais comme ils ne le font pas, moi je le fais. Parce que moi, je vais vous dire comment l'islam m'a sauvé. J'ai résumé un jour. Je vais vous donner des détails. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Ils ne veulent rien comprendre. Ils ne veulent rien savoir. Quand tu connais Dieu, même si la vérité est dans le cerveau de ton père ou de ta mère, tu vas casser sa tête, sortir ça. Oui, quand tu connais Dieu. Je ne peux rien faire pour remercier mon créateur. Ce que j'ai fait là, c'est ce que je peux faire. C'est tout ce que je peux faire pour lui montrer, pour lui prouver que je suis contente qu'il m'ait sauvé. Si je peux sauver une seule personne, quand je fais une vidéo, peut-être il y a 1000 vues, 5000 vues, peut-être il y aura 5 personnes qui vont comprendre. Deux personnes qui vont utiliser ce que j'ai dit. Ça me va. C'est comme les chanteurs. Ils ont 500 000 vues, 1 million. Ils les égarent. Il y a du monde. C'est le pari. Le fait d'enlever la religion dans la politique et dans notre vie de tous les jours, bloquer la religion à la mosquée, c'est ça qui nous fatigue aujourd'hui. Je vais vous rappeler le pari d'Iblice. Il dit qu'il va amener le maximum de personnes avec nous. Maintenant, quand il dit que le maximum de l'humanité ou de la Guinée sont avec Satan, les gens se fâchent. Donc ce qui est écrit dans le Coran, c'est faux. Ce n'est pas faux. Mais Dieu a dit que c'est privilégié. Certaines personnes ne vont jamais te prier. Toi, Iblice, le maudit, le maudit. Moi, j'ai promis que je ne vais pas le suivre. Parce que là où j'étais, Dieu, je ne suis pas allé à lui, c'est lui qui est venu à moi. Parce que je suis un bon élément. Moi, je suis un bon élément de Dieu. Je peux faire des vidéos sans musique. Je n'aimais pas de musique. Je n'aimais rien du tout. Quand tu dis que la musique est haram, on se fâche, que c'est faux. Mais les Africains, on le situe dans quoi? Dans la musique. Ils ne sont même pas capables de faire une petite sain. Toute la journée, peut-être celle qui a appelé là, ils étaient en train d'écouter la musique. La musique de Kamiya ou quoi? Tu écoutes la musique d'amour tous les jours, mais tu es toujours malheureuse en amour. Tu es toujours malheureux en amour. Celui qui chante lui aussi, il est plus malheureux que toi. Dis donc, Achel, téléchargez le courant d'écouter. Ça va, vous vous appréciez. Je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir écouté. Les partages, les commentaires, même pour les insulteurs, comme d'habitude. Il faut tout pour faire un monde. Même les cons, c'est Dieu qui les a fabriqués. C'est cela aussi sa force. Il a fait tout. Il a dit de tout diversifier. C'est ce qu'il met. C'est à dire, tout. C'est lui qui fait tout. Toutes sortes de choses. Donc ça, c'est une force. Non, on ne peut pas tout faire. Mais lui, il peut tout faire. Inchallah, à bientôt. Tu es toujours des esprits, mais si tu te dis, tu es juste un peu comme ça, tu es É isso aí que fizemos aqui. Eufeldi feça-feira. Vou dizer isso. Downs que eles estão me voltando para ficar aqui. Nósêteríamos tenha com pacidadão. N'teurels. Então o caminho brilhante vai ficar aqui lá. O caminho vai ficar lá no meu. Porque aqui eu vi recomendado isso�is abaixo. 半s nós trajamos os alvos. No meu da ferrara. Aham não páscara! Não Jesus nos falamos. É assim que uma pergunta é assim, seja, irmã sobre a Tadim desu Beltr단hos. tia gente que está fazer em casa. a美味i nos walloder e moderna, Então, a luz é a luz que eu estava vindo mal. Então, o meu coração, o quePLI. Eu não acredito que eu quero dizer a vocês mesmo. Se você não quiser fazer isso, se você quiser fazer isso. Eu quero dizer a vocês, eu quero dizer a vocês, eu vou dizer a vocês. Então, se você quer dizer a vocês, eles estão no mundo de vocês, todos eles estão incluindo o que está fazendo aquilo mesmo. Quando eles estão fazendo isso, eles estão hilando para vocês. Eu quero dizer que isso é o nosso tempo. Ele é o nosso tempo. Isso é o conhecimento. Isso mesmo. É verdadeiro que minha charteira me dá para tudo. Depois de me slashou, eu quero dizer que minha charteira é o meu amor. Para fazer isso eu da área. Essa é a questão disso, quando eu acho que minha charteira não inventava ela. Eu quero dizer que minha charteira já tinha feito o nossoarecego. Mas você precisa cê ISMAR que o que Deus te guia e te guia, que Deus te guia, te guia É melhor que Deus te guia isso deve ser bem A gente sempre se vê assim a gente na Guiné Não há mais não é claro E não dizemos que nos céus são Ela usou um a gente sempre pois, não é difícil Não pode ser carmelhado e não não dizemos Não vai ser repito Não pode ser mais para sermos Não pode sermos Não pode sermos o que isso não existe. Mas nós vivemos aqui. Temos quejarmos para nós. Nós vivemos o que nós vivemos aqui. Nós vivemos em um Filho. Nós vivemos aqui. Nós vivemos aqui para você. e isto é o que vocês precisam de uma sociedade não é uma sociedade desenvolvida que eles são um factório de retarde mas não é um mundo abrúdido a-t-o in-shã-na se você já foi choque eu me excluo por essa dame eu sou sinceramente desolou por ela tem pessoas que não não réfléchiam mas de atendimento é muito rápido é porque quando você faz uma decisão você precisa bem réflesci Legenda Adriana Zanotto